Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara Gontijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o vídeo é muito legal porque eu comprei esta touca de cetim difusora hot para cabelo. Já tem um tempinho, até mostrei num vídeo de comprinhas aqui pra vocês. E gente, precisamos testar. Acabei de finalizar aqui o meu cabelo, ó. Hum, é mesmo? Tá molhadinho, então é a hora perfeita pra gente secar, né? Tem aqui, ela é da marca Santa Clara e você encontra em qualquer shopping dos cosméticos, eu acho. E o valor foi R$26,00, como vocês podem ver. E eu nunca usei pra poder ter as primeiras impressões aqui com vocês, né? Olha como ela é. Ela é azul. Hum, até fedi. Será que eu tinha que ter lavado? Bem grandona. E aqui ela tem esta alçona aqui, gente, porque aqui a gente coloca o bico do secador, entendeu? Então aqui, deixa eu até pegar o secador. Peguei o secador aqui, já tirei o bico, né? Acho que tem que tirar pra gente poder usar. E aí, como que funciona? Vamos aprender agora, né? Eu sei que eu tenho que colocar ela aqui no cabelo, na cabeça. Vou colocar normal, assim. Deixa eu envolver todo o cabelo aqui. Peraí. Ai, ou eu ponho pra baixo. Deixa eu pôr pra baixo. Vou vestir aqui, ó. Todo jeito vai virar, porque meu cabelo vai pesar. É, o cabelo caiu tudo pra trás. Ó, coloquei aqui. Nossa, olha o tamanzão dela. E aí, ela tem este rabinho aqui. Eu vi algumas que tinham uma cordinha, mas eu acho que essa daqui não tem. E assim, vocês sabem que essas toucas de cetim são muito boas, né? Inclusive, eu tenho toucas, só a touca mesmo de cetim, porém ela menor um pouco. Porque ajuda o seu cabelo a não ter muito frizz e tal. E eu também tenho fronha de cetim. Então, se vocês quiserem um vídeo específico, eu posso fazer só falando sobre a minha touca separada lá. E as minhas fronhas, tá bom? Então, aqui, ó. Vou colocar o bico aqui no secador. Ai, peraí. Deixa eu vestir ele aqui. Parece que ela tem um elástico na ponta. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Tem um elástico aqui. Então, a gente vai colocar aqui. Ih, gente. Eu vou usar na temperatura fria, né? A intenção aqui não é usar alta temperatura no cabelo. Ah, mas que dificuldade. Peraí, eu quero ver, assim, se realmente vai ficar bom, né? Então, aqui. Vestique, coloquei. E, assim, hein? Eu espero que ele fique grandão, né? Então, eu vou colocar no jato mais forte. Vamos lá, tô nervosa. Aqui, ó. Um, dois, três e... Peraí, deixa eu virar um pouco essa touca aqui, gente. Pra virar um pouco aqui pro lado. Ó. E aí, a questão aqui é o quê? Deixar secar, né? Ai, que susto! Meu Deus! Aí, a questão aqui, gente, é deixar secar. Então, vou deixar aqui. Vou... Deixa eu anotar aqui a hora pra gente ter mais ou menos uma noção. Agora são seis horas e vamos ver, né? Vou ficar aqui por um tempinho. O legal dessas toucas aqui, no caso, secar desse jeito, é que você pode fazer alguma outra coisa enquanto você tá secando, né? Então, vou aproveitar ali e vou deixar passando rapidinho pra vocês enquanto eu vou fazendo outras coisas ali pra gente ver como que vai ficar depois, né? Porque, assim, tá molhado esse cabelo. E eu não vou pôr no jato quente porque não dá, gente. Gente, tô aqui editando e já comi tudo como vocês viram. E já se passaram 20 minutos. 22, 24 minutos, mais ou menos. Então, assim, eu acho... É, aqui em cima tá bem sequinho. Na verdade, assim, tá úmido. É, gente, ele ainda tá bem úmido. Já ajudou bastante. Mas, assim, assim como quando você seca com o difusor normal mesmo, eu não sei o de vocês, mas pelo menos o meu demora bastante pra secar. Então, assim, ele tá bem molhadinho ainda. E aí, assim, eu vou deixar mais um pouco aqui pra gente ir vendo. Mas já deu uma melhoradinha já, mas muito pouco, sabe? Tá bem úmidozão ainda. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu colocar isso aqui pra frente. Não funciona não. Melhor vou pro lado aqui mesmo. Assim, uma coisa que eu percebi é que esse secador aqui meu, que já é bem velho, por sinal, não tá muito potente. Sabe? Esse secador aqui não tá prestando com nada, gente. Pelo amor de Deus. Então, o jato dele não tá forte. E aí, assim, vai demorar mais, né? Então, acho que tem que ficar pelo menos uma hora aqui com esse trem coisado aqui. Mas eu acho que não vai secar, secar completamente mesmo, não. Só se demorar bastante tempo. Vou deixar mais um pouco aqui. Uma hora depois... Gente, um tempão se passou, até me produzir aqui, ó. Fiz uma maquiagem. E assim, né? Tá bom. Já deu de esperar aqui. Vou te soltar aqui pra vocês verem. Olha só. Ele ainda está úmido. Mas, nossa, olha o tamanzinho que ficou, gente. Peguei um olhinho aqui pra poder passar. Quero mostrar de pertinho aqui pra vocês, ó. Ficou super definido por causa da finalização que eu fiz, né? E como vocês podem ver, porque, assim, uma das coisas, né, pra usar essa touca é pra não ficar com frizz. E realmente, olha aqui pra vocês verem. Meu cabelo não tá com nada de frizz. Como eu tinha passado um pouquinho de latina, ele tá bem durinho, tá vendo? Então, ou agora eu posso deixar assim, ou... Opa! Olha lá. Tá, desculpa, isso aí, só no meu cabelo. Ou eu posso deixar ele assim, ou soltar os cachos. O que você acha? Deixa assim ou solta os cachos? Não, deixa assim. Deixa assim? Então, não vou soltar os cachos, não, gente. Olha, mas o que eu quero mostrar pra vocês é que funciona e demora assim como o difusor. Porém, ele realmente não deixa frizz. E essas toucas de cetim, essas coisas assim que a gente usa, realmente o intuito é pra não deixar frizz. E zero, zero, zero frizz. Nadinha de frizz. E enfim, é isso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando a finalização e depois mostrando ela, ou mostrando, sei lá, uma finalização diferente, um jeito diferente de usar ela, deixa aqui nos comentários pra mim. Como eu falei pra vocês, eu paguei R$26,00. E se você tem uma ou já viu em algum lugar, me conta aqui que eu quero saber quanto foi, quanto que é o preço aí na sua cidade, onde você mora, perto aí de você, tá bom? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, né? Não tem mais nada aqui pra gente mostrar ou falar, porque é sobre isso daqui. Se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!